Música E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um episódio aqui da nossa série Corrida PVP E eu tô aqui com o Poké Eu não sou o Poké Eu sou o Gabriel Campos Quem que você é o Gabriel Campos? Sou, agora sou o blog Parabéns, mano, sou o Gabriel Campos, é o Campinho, galera Sou o Campinho, meu Deus E galera, a gente tá aqui em mais um episódio de Corrida PVP Como eu disse pra vocês, que hoje o tema vai ser gelo versus fogo Sim, olha aqui galera, o gelo E olha aqui o fogo todo louco Ah, achei que isso aqui era Bosta de cavalo Não é? É esse trume, galera Bom, seguinte, galera, eu vou ser o gelo O Poké vai ser o fogo, né, eu vou apagar o fogo do Poké Hoje que ele tá bem danadinho Olha lá, olha lá, olha lá, ele tá danadão E galera, é o seguinte, mano, já vai deixando um like No vídeo que é muito importante, porque quem não sabe como que a série funciona Basicamente a gente vai fazer todos os percursos do Lucky Block Não pode deixar nenhuma pra trás Sim, o Lucky Block em baú tem que abrir O Lucky Block em poço tem que abrir É uma corrida, então também não vale usar Enderpeel, tá? Comentem temas que vocês querem ver aí, galera, nos comentários E Poké, vamos aqui, vamos então, mano? Vamos, Pedro, posso pedir uma parte pelos inscritos? Pode pedir, mano Galera, se inscreve no meu canal do Minecraft Galera, se o Poké chegar a 100 mil inscritos no canal do Minecraft dele Ele vai postar um vídeo pelado correndo na rua, tá? Não, mas é só até terça É, até terça Galera, isso aqui é armadura de gelo que dá hora Vai, valendo, 3, 2, 1 e go, Poké Já tô aqui, filho Então você é aqueles caras rápidos, né? Nossa, Poké Olha o que você tá fazendo Olha, você lagou meu Minecraft Se ferrou Jesus, vai crachar Não, vai, travou tudo aqui, Poké Beleza, galera, começou aqui de novo Nossa, Poké Já me deixou puto, mano Crashou meu Minecraft, galera Crashou, simplesmente, mano Crashastes Não, 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 não Puts, quase que eu morro, Pedro Poké, você tá ferrando tudo Eu não tô ferrando, não Poké, lembrando, você tem que abrir isso aqui O lock vem em baú também, tá, mano? Eu tô abrindo tudo Esse cara tá me fuzilando, velho Esse aqui é um burro, hein? Poké Ai, ai Galera, já vai comentando quem vai ganhar, mano Gelo ou fogo, tá? Em vez do cara tirar a bota Ele é bum, mano Tira a bota Como? Por quê? Porque você não vai ficar pulando assim, velho Eu quero pular assim Sério? Aham Nossa, você vai morrer, então Morri, de novo Você tô falando? Mano, galera, deixa muito like nesse vídeo Deixa muito like e comenta quem que vai ganhar Ou o gelão ou o fogão Óbvio, senhor É, tô percebendo que é você mesmo, amigão Espera aí, então Você acha que eu vou esperar o... Ai, caí Lixo O gelo escorrega, velho Ah, sério? Achei que ele ia fazer carinho Para, Poké Olha Oi, Pedro Por que você tá bravo? Ah, caraca Não consegui acertar Oi Oi, 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 oi. Minha bota tá me atrapalhando. Tira a bota, eu falei pra você. Esse mod do Fire Mode, a bota é mó OP, mano. Por que você ficou colocando essas coisas versus aí, Pedro? Porque, mano, você vai morrer. Tem que abrir aquele poço, viu, Poc? Eu abri tudo, mano. Você não abriu o poço ali não, filho. Vou abrir agora, acabou de vir. Ah, Poc, veio uma coisa tão boa pra mim, mano. O quê? Não, a pole. Morre. Tá no criativo Morre também aí, ô desgranha Nossa, meu arco tá maior op, fi Agora eu te dou um hit e você voa, Pocky Galera, você viu que o Pocky quando eu morrer ele vai no meu túmulo? Você vai jogar um Ouija lá? Sério? É a Marta Morre, parça Galera, você sabe quem é a Marta? Não existe nem uma Marta, galera Ele inventou esse nome na cabeça dele e ele acha que é a Marta É mesmo, é a Marta agora, galera O nome da mãe do Pedro é a Marta mesmo É a Alessandra É a Marta É a Alessandra O Pocky Cadê você, mano? Cadê eu? Aonde? Você tá metidão, hein, tio, na moral mesmo Eu tô por aqui, fi Calma aí, galera Eu não vou deixar que ele passe Olha lá o cara voando Ah, Minecraft Pocky, você não consegue fazer os negócios perfeitos, né, mano? Você é ruim Eu sou o cara que dança pelado na geada Nossa, olha aí, você não tô tendo azar Eu já tô, tipo, zika Você não é zika, meu Mais que você, Pocky Não vou ver, mano Oh, lixo Mano, eu tô com raiva de você, eu vou dar spawnponte em outro lugar Mano, eu vou me matar Porque eu quero que o jogo agora fique justo, tá ligado? Eu quero chover aí, porque eu fico mais fraco Ah, ai, ninde Não, mas... Ô, Pocky Oi Você vai correr peladão mesmo? Vou, mano, só se chegar a 100 mil Mas até terça Não, e até se chegar a quarta Hã? E se chegar na quarta? Posso pensar em andar de cueca? Não, cueca também anda Canga assim Ai, Pocky Ai Galera, de cueca não tem graça Não, de cueca Ah, aí sim, no shopping eu te dou moral Você me dá moral? Se você andar no shopping de cueca, sim Tá, e o que mais, além da moral? O que eu ganho mais? Um beijo 100 mil inscritos? Não, então Você já vai ter os 100 mil inscritos Ah, já? Ah, é mesmo E se eu criar outro canal? Não, aí você tem que andar pelado no shopping, mano Não, no shopping jamais Você tá abrindo uma fábrica de canal? Vou abrir uma fábrica de canal De fábrica de placas de 100 mil Ah, sim Mano, como é que eu saio daqui? O que eu faço aqui agora? Tem uma pressão de plate no chão Poxa, animal! Mano, eu fiquei puto agora Eu vou vencer essa desgranha Não vai, Pocky Eu tô lá na frente de você, amigão Mano, eu tenho que sair com a minha namorada, Suj Ela tá me ligando Sério? Galera, ela tá me ligando Posso atender o meio do vídeo? Não, não atende, mano Eu ia pôr alto Aí a galera ia ouvir Não, você perde o namoro Mas você vai Você não vai atender Por causa da pole É feia a voz dela, galera Ô, lixo! Eu tô fazendo o lugar com raiva, senhor lixo Por quê? Porque você tá me matando Ó, Pocky Eu não te matei, velho Não Ela tá me ligando ainda Mano, fala assim Amor Eu tô com pepo Posso mandar um áudio pra ela no meio do vídeo? Pode, pode, pode Mas não me mata Não me mata Tá Pera, não me mata É sério Tá, vai Deixa eu desbloquear o meu celular Vai Ó, pole Ligação de áudio Estou muito Deixa eu ver Ela tá perguntando se ela tá muito bonita É Vai logo! Calma! Lá você Olha Oi, mó Eu tô no meio do vídeo aqui Você tá até aparecendo no vídeo É Tá, eu Então, olhei Tá, você tá bonita Ai, meu Deus O Pocky tem namorado, galera A vida que tá chegando Vai, Pocky! Ai! Ai, não acredito! Não! Ah! Eu morri! Eu também morri Droga Vai, galera Vamos ganhar isso aqui, mano Vamos ganhar do Pocky, hein, mano Galera, a polha A polha vai ficar Ela não gosta que eu falo Dalla nos vídeos Por que? Ela tem vergonha de você? É porque Ai! Porque Porque a gente nem namora ainda, né? Ah, sim É tipo um ficante É! Tipo eu e você Não, eu e você é diferente Mano! Como você tá usando o hacker, diabos? É um... É um... Galera, tem que ficar esperto com o Pocky Porque ele usa hacker, viu? Mano O Pocky usa hacker no Minecraft Ah, mano Eu não uso hacker Mano Não, não, não Só passou um vídeo com Kill Aura Com não sei o que Galera, eu não uso hacker Mano, quem me ensinou a baixar o hacker foi você Ah, foi Porque você usava HG Oh, sim Eu, né, Pocky? Igual a que macro lá da Razer Que você disse pra eu usar É uma macro Não é da Razer, filho É uma de 10 real Ah, é só a bunda Entra no Twitter Tá nele lá, galera O quê? Não é da Razer não, Marcia Só a bunda Vem cá, vem Eu tenho um Black Widow Ah, você... Você é rico, né, fi? Aí você já quer comparar um vlogger com um amigo, né? É, eu rico Galera, eu acho que o Gelo vai ganhar Galera, sabe quanto dinheiro o Pedro fez no ano passado? Nossa Galera, o Pedro ganhou 69 mil reais Quantos? 69 mil Nossa, galera Quem dera, eu juro Se eu tivesse que fez 69 mil reais Tira, ele fez 29 mil Eu fiz sim Galera, se eu fizesse esse dinheiro no mês Eu juro, eu tava, ó Eu tava nem aqui com um calcão de pó Sabe o que é, pessoal? 15 reais e uma bala de juquinha É, galera É isso aí que o YouTube tá pagando pra gente Galera, acho que a gente é rico, né? É, então Tipo, o Pedro, por exemplo, fez 29 mil Eu fiz 15 reais e uma bala de juquinha É, eu fiz Galera, se um dia eu fizer 29 mil reais Aqui Eu acho que, mano Eu dou uns pulos de alegria Pode abrir ali o Lucky Block, viu, seu ladrão? Lucky Block As tonas que eu já abri É Não! Mano, na moral, véi Cê é um lixo Eu caí no gelo Cê é um lixo Por que, Poquinho? Porque esse é um senhor lixo Vem cá, amor Ô, Poque, vamos namorar? Ai, papai! Vamos namorar? Ai, papai! Vamos namorar, Poque? Não, Pedro Larga dessa mina aí, mó falsa, tio Ah, não acredito, explodiu! Poque, se a mina gosta, você acha que nem gosta, mano? Não, ela gosta da Bibi Sério? Aham É a melhor amiga da Bibi Ah, sei Ela deve ter ciúmes da Bibi Pior, mano Ela pediu pra apagar aquela foto minha Só que tá com 12 mil curtidas Eu não vou apagar Não, Creeper Não, Creeper Não, Creeper Ah, mano Poc, cê tá roubando Eu não gosto, tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu não consigo respirar Olha, olha aí Mano, eu tô começando a ficar nervoso Ô, Poque Oi O gelo vai ganhar O cara é muito ruim, mano O Poque, o gelo vai ganhar do fogo, mano Acho que eu vou ter que te apagar o foguinho aí, viu? Vai? Eu vou apagar o foguinho Travou O Minecraft caiu O seu, filho Não é o meu, não É o seu A gente tá caindo, Pedro Tá, sim Que é fibra ótica, parça Fibra ótica Fibra ótica eu tenho é na... Fibra ótica eu uso ela nos dentes como fio dental Ai, Poque, você é tão lindo, né? Galera, que o Pedro mora em Cordeirópolis Quem for de Cordeirópolis Chama ele, vai lá na casa dele Eu sei o interesse dele Eu vou passar pra vocês Isso aí, galera Cola aqui Só as meninas, né, Pedro? Só, só Tem que ter 18 anos pra cima O Pedro fala aqui Conseguiram cagar Nossa, que escra Encostou o peruchão pra cagar Ele tá pegando Mentira, galera, mentira Meninas de 8 a 10 anos O Poque, galera O Poque, ele é tipo assim Tá ligado aqueles caras do tempos antigos? Tipo aqueles monstros, assim Ogros É o Poque O Poque é aqueles caras que assim Ele não tem cultura, entendeu, galera? Ele é grosso Não, Poque, sai daí Não Ai, ai, caí aqui Medo, eu venci Não, mano, mas ele venceu roubando, galera Mano Você não fez EVLG? Aí, ó, eu ganhei, ó Eu ganhei na honestidade Não, mano, você roubou o Poque Meu Deus, velho Mano, você é muito ladrão, Poque Eu só chamo ladrão pra essa série, galera Meu Deus Mas, galera, é o seguinte, mano Eu vou terminando o vídeo por aqui Eu fui de gelo Poque de fogo Como vocês viram Olha que da hora o fogo Meu Deus do céu Bom, galera Deixa muito like nesse vídeo Pra que a série continue Comentem temas que vocês querem ver aqui Se inscreve no canal do Poque de Minecraft Porque se ele chegar a 100 mil inscritos Ele vai fazer um vídeo pelado andando na rua É só até quatro Vocês tem dois dias pra isso Então, espera aí e se inscreve agora É, galera, é isso E, galera, mano Comenta muito o tema com o Odisse Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Caso você não for inscrito Pra gente chegar a 1 milhão e 100 mil inscritos E outra coisa Minhas redes sociais estão na descrição Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat O vídeo do canal E o aplicativo do canal pra Android, tá? Poque, dá um tchau Tchau E dia 5 de fevereiro, galera Tem o Festival da DR Compre os ingressos Fui Deixa muito like Olha ali, o cara é grosso, galera Fui Consegui, meu Deus Ai, oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau